Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer pra você mais um conteúdo de Golf Geração 2. E hoje a dica pra você é pra você evitar prejuízo no teu carro, se o teu carro tá apresentando essas condições. Eu não sei se você já reparou, tem alguns carros, alguns Golf Geração 2, que infelizmente eles tinham algum problema na hora do fechamento do capô. E o que isso tem a ver com o problema de prejuízo, Rafael? Isso tem a ver com o que? Eu já vi muitos carros que você fecha o capô. Depois que você fecha, se você der uma forçadinha um pouquinho, ele levanta e para naquele primeiro estágio da trava. E qual que é o problema disso? Aí você vai lá e força de novo, ele volta. E qual que é o problema disso? O problema é o que? Que nós temos aqui o nosso trinco. Só que se você deixar ele começar a chegar aqui no estágio, quer dizer que ele não tá travando corretamente. Precisa do que? Tem que ver na verdade se é uma recolagem ou não. Mas, o que que vai acontecer? Qual que é o grande problema? O grande problema é que ele vai ficar vindo aqui. Meu guri, se esse capô resolve chegar nesse batente, quando você estiver acelerando numa rodovia, ou até dentro da cidade mesmo, já sabe o que vai acontecer, né? Consequentemente, se isso aqui se movimentar um pouquinho, o teu capô vai abrir. O teu capô abrindo, meu guri, esse braço aqui não segura. Esse braço aqui não segura e o capô vem aonde? No para-brisa. Aí você tem um prejuízo com o para-brisa do carro. Então você acaba destruindo o teu para-brisa por bobeira. Por bobeira, por tá aí, na verdade, com um trinco ruim. Um trinco vai, custa 100 reais, dependendo aí, um original. Só que esse aqui eu paguei bem baratinho, original, que eu comprei em desmanche. Mas aí dependendo, você vai ter um prejuízo de 300, 400, 500 reais. Com o para-brisa depende muito da região, por conta disso. Então, por exemplo, se o seu começa a levantar aqui, tem duas possibilidades. Uma, ou ele tá muito pra baixo, e ele é muito pra baixo, o que que acontece? Ele vai forçar, ele vai ter que forçar muito pra ele descer e pegar na trinca, e forçar o trinco aqui, ó. Porque quando você fecha, automaticamente, ó, só pra você entender o sistema, o funcionamento. Quando você fecha o capô baixo, esse trinco aqui, ó, ele movimenta. Aquela parte ali, ó, essa parte aqui, ó, essa daqui, ela vem, ela pega aqui, ó. Ela vai pegar aqui, nessa parte do trinco. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, ela vai pegar nessa parte do trinco, e vai empurrar pra lá, e vai descer. E esse trinco aqui vai virar, e vai travar. O que que acontece é que, às vezes, ele tá muito pra baixo, esse trinco aqui, e o capô não consegue descer mais. O capô não consegue descer, e ele acaba ficando forçado aqui. Ou seja, qualquer coisinha, ele abre e faz, porque ele não conseguiu travar completamente. Uma condição que pode fazer paliativa a primeiro momento, é o quê? É, vê-se a distância, porque pra ele ter baixado o trinco, ou duas, ou aqui tá soltos os parafusos que tem aqui dentro. Esses parafusos aqui, ó, ou eles estão soltos, os parafusos, os dois parafusos que tem aqui. Ou alguém mexeu nas borrachas batente aqui. Que no caso desse Gol é aqui, e alguns mais novos já são aqui em cima do farol. Aí o que que você pode fazer? Você vai abaixar ela, abaixar que eu digo, é deixar ela mais curta aqui. Por exemplo, se você fizer aqui em sentido horário, você aperta, ó, você diminui a distância dela de batente, ó. Tá vendo? Ó, ela ficou bem rente. Aqui, ó, ela vai ficar bem, ó, até sair, ó. Ela vai ficando maior. Então, pode ser que essa borracha aqui, ela não tá deixando o capô fecha completamente. Então você vem, dá uma apertadinha aqui, e faz a regulagem do capô certinho. Caso isso aqui ainda não funcione, não funcione desse jeito, aí o ideal era soltar um pouco aqui esses parafusos, esses dois, e puxar o trinco um pouquinho pra cima. Puxando o trinco um pouquinho pra cima, ele vai fechar antes. Ele vai fechar antes, você vê se não vai ficar muito vão, mas aí vai ser já o ideal pra ele não sair. Então você tem que ficar atento nisso, porque se isso daqui abrir, você vai acabar tendo um prejuízo aí com a parte de para-brisa do teu carro. Com certeza, baixe no para-brisa. Meu guri, ele virou, abriu, bateu. Se ele chegar a virar, tem casos que ele não vira, dependendo da velocidade, é claro. Meu, 40 por hora é o suficiente pra ele virar. Mas se ele virar, vai estourar o para-brisa. Aí você pode ter certeza. Não é coisa demais que a gente tá falando. Mas, meu, um para-brisa, meu guri, se tem um prejuízo com um para-brisa aqui, ter dor de cabeça, ter que trocar, é grande. E ele trinca com força mesmo, porque é uma porrada violenta. É pra você ver que ele já fica bem próximo a alguns pontos. Então pra ele virar aqui, meu guri, é muito fácil. E vira mesmo. Se deixar, ele vira. Então fica atento no teu carro. Se você, por acaso, tá tendo dificuldade pra fechar o capô do teu carro, você sabe que você pode ter um problema na regulagem do trinco ou aqui dos batentes. Tenta a primeira regulagem no batente, que eu já falei pra você, ó. Apertando igual um parafuso no sentido horário, você diminui essa distância, deixa ele mais próximo da lata, ele vai descer mais pra poder fechar. Agora, se você fizer no sentido anti-horário, como se fosse desrosqueando um parafuso, ele vai descer menos. Ou seja, isso é pra quando ele tá travando legalzinho, mas ele tá tendo folga. Por exemplo, ele fica batendo. Você, tipo, fechou ele, e você vê que se você movimentar, ele fica, tipo, solto meio que batendo. Aí você aumenta essa distância aqui pro batente ficar aqui, ó. E não deixar ele ficar trepidando quando tem marcha lenta ou quando você mexe. Porque às vezes ele acaba trepidando por conta disso. Então, você tem uma regulagem aqui e você tem uma regulagem aqui. Então, você pode subir ou abaixar. Faz isso dos dois lados, porque ele é um batente. Deixa ele por igual. Mas se você ver também que a lata aqui, é tudo alinhamento, meu guri. Você vai ver que ele vai ter que ficar rente aqui. Ele não ficou rente ainda, precisa abaixar, abaixa um pouquinho, sobe um pouquinho e vai fazendo isso do outro lado. Não é, tipo, assim, ah, aqui eu deixei um centímetro aqui, lá eu vou deixar um. Não, você vai ver até alinhar aqui. Até ele ficou alinhadinho os dois lados aqui para lama com o capô. É o ponto ideal. Dê uma olhada dizendo o teu carro, porque com certeza você tá tendo dificuldade pra fechar o capô do teu carro das duas. Uma, ou é o batente que foi mexido, ou é o próprio trinco. Quando é o batente, você regula ali, legalzinho. Agora fica atento se você regulou, subiu, baixou e continua ruim, aí você já tem um problema no trinco, ele pode estar desgastado. Aquela parte que ele bate, que eu mostrei pra você, a parte do capô e empurra, ele pode estar desgastado e acaba criando a folga ou apertando demais. Tem tudo isso. Pode ter algum defeito no trinco. Mas tenta fazer as regulagens primeiro pra com certeza você tentar ajustar primeiro sem gastar. Porque tudo isso é regulagem. No carro ele é feito de manutenção. A gente abre o capô, fecha o capô, então acaba criando folgas, desregulando, porque é normal. É peça que tem contato, é atrito, então acaba sendo normal. Então se o seu tá assim, dê uma olhada antes que você tenha um prejuízo aí de esse capô abrir no meio da rua, virar no teu parabrisa e com certeza não vai ser legal. Dê uma olhada no seu e com certeza aí você vai achar o problema e com certeza vai conseguir solucionar. Eu vou deixar aqui primeiro link, comentário fixo. tem várias festas pro teu golbola, vai ter fechadura também no capô se você pisar pro teu carro. Dá uma olhadinha lá que ele tem bastante peça bacana pro teu carro, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica na bolinha aqui do lado e se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo pra você de Gol Geração 2. Se você tem Gol Geração 2 e se você gosta de Gol Geração 2, se inscreve porque vai ter muito conteúdo pra você e com certeza você vai voltar aqui pra ver mais conteúdos. Então esse é o vídeo de hoje. Enquanto lá no próximo vídeo, até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau! 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 Tchau!